O que eu aprendi na minha vida é que se você quer ir pra um lugar, você tem que saber pra onde você quer ir. Porque saber pra onde você quer ir já é metade do caminho. Sou paulistana da Gema, moro na Amazônia e sou muito feliz aqui. O açaí pra mim significa uma mudança de vida muito grande. A minha vida toda foi fora do Brasil e eu não sabia nada do açaí naquela época, né? Então eu comecei a estudar e foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o açaí. A ideia é fornecer os produtos que vêm da floresta de forma sustentável e mostrar pro resto do mundo, não só pro Brasil. E eu sou atrevida no sentido em que eu vou transformar essas pessoas que são daqui da Amazônia em embaixadores da Amazônia. De alguma maneira, o açaí, assim como as Olimpíadas, ele congrega as pessoas, ele aproxima as pessoas pra um bem comum. Ser indicada a carregar a tocha seria uma honra muito grande. Significa que o meu país reconhece o trabalho que a gente faz aqui. Não é mais que um atrevimento, é um desafio de vida, né? Não é mais que um atrevimento, né?